Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. Por falta de interesse público, a presidente da corte-ministra Maria Tereza de Assis Moura não conheceu um pedido da CBF para suspender a destituição de Edinaldo Rodrigues da presidência da instituição. Assim, continua valendo, no caso, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio. Já a terceira turma decidiu que é vedado ao plano de saúde diminuir o atendimento home care sem indicação médica por violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade humana. E a sexta turma manteve decisão que rejeitou denúncia por organização criminosa contra o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves Barreto, pois a acusação se baseou apenas em acordos de colaboração premiada. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!